Fala galera 4 Canecos, beleza? Você já imaginou pegar uma estrada de terra com a sua scooter? É o que a gente vai fazer hoje. Se você tem essa curiosidade, quer saber como é o comportamento das scooters na estrada de terra, fica nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser incrível. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Como é que vai te aparecer? Olha galera, estamos aqui então. A gente vai fazer uma tripzinha hoje. Vai dar o que, Paulinho? Uns 60km de volta? É, por aí mais ou menos. Então aqui a gente está com as scooters já abastecidas, devidamente calibradas e abastecidas. Aqui eu estou indo com o capacetinho aqui da MT, o Blade 2, por causa da viseira. Ele tem a viseirinha aqui, né? Então isso aqui vai me ajudar muito na viagem, caso a gente volte à noite ou apareça sol, porque o tempo está meio estranho hoje. E aqui, ó, eu estou com essa belezinha aqui, que é a mala Tank Locked da Jive. Ela é para pôr no tanque da moto, mas ela vem com esse suporte aqui, ó. Tem esse suporte para comprar para você prender no banco do garupa. Então serve em qualquer tipo de moto. Eu estou mostrando aqui como que ela fica numa scooter. Inclusive ela tem várias travas aqui, né? Só abre com chave, ó. Dá para pôr um cadeadinho aqui. É bem legal ela. Vamos ver o teste aí, vamos ver como é que vai ficar. Aqui no comecinho da nossa trip tem essa estradinha bem bonita, ó. Olha que louco aqui essa estradinha. Bem arborizada. Estradinha simples aqui de Minas, né? Então a gente está saindo aqui de Poço de Caldas, Minas Gerais. E estamos indo para a Palma Eral. E é essa estradinha aqui que a gente pega. É uma estradinha sinuosa, muito buraco, mas uma estradinha bem bonita, cara. E com certeza é o lugar ideal para a gente testar os scooters. E com certeza é o lugar ideal para a gente testar os scooters. Bom, gente, agora é o seguinte. Porque agora, olha aqui ó, as motinhas estão aqui. Por enquanto tudo certo. Mas agora a gente vai começar aqui a pegar a estrada de terra de verdade, cara. Eu já peguei essa estrada aqui uma vez que eu testei o baú Jive. Que eu estava com a minha MT-09. Então eu fui numa chacra por aqui, por esse caminho. Então eu conheço um pouquinho da estrada. Eu sei que a estrada está meio empoeirada, né? Esse pedaço. E dependendo do lado que a gente pegar ali vai ter um off nervoso, cara. Eu já fiz esse off de 09. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada no card aqui. Porque foi incrível. Eu testei o baú da Jive. E hoje, cara, a gente está aqui com o baúzinho, né? Eu vou chamar ele de baúzinho. A bolsinha aqui de tanque locket, velho. Então é meu baúzinho, olha lá. Mini baú. Muito mais prático, cara. E muito mais bonitinho, né? Cara, curti. Agora então, ó. É só a gente pegar essa estradinha de terra. E vamos ver, né? O que vai ser. Bom, então aqui agora temos que apelar para o GPS. Vou até pôr iniciar aqui, ó. Ó, esquerda, esquerda. Depois só tocar reto. Bom. Vamos lá. Vou até sem luva. Ó, a vantagem desse curto é que dá pra pôr... Deixar tudo na mão aqui, ó. Facinho, cara. Vamos sem luva. Ó, dá até pra ouvir. Ó, o tamanho das pedras que tem nesse asfalto. O tamanho das pedras que tem nessa estrada, cara. Ó, aqui tem que virar à esquerda. Cara, até que tá de boa, mano. Eita, caralho. Nossa senhora. Sabe o que eu falei? Não, a estrada tá sossegada. Olha aí, ó. 40 por hora nessa estrada de terra, pô. Ó, velho. Cara, até que é de boa, mano. É que tem uns... Olha aqui, tem uns bumpzinhos, uns buraquinhos, né? Que é mais complicado, mas tá sossegado. Ó, agora tem que pegar à esquerda de novo. Aqui tem que tomar cuidado, porque a Elite, ela tem freio combinado. Então, aqui no caso, eu tinha que estar usando só o freio... Só o freio traseiro, né, mano? Porque esse pneuzão liso aqui na frente, usar o dianteiro é complicado. Então, vamos ver se esse freio combinado não vai me atrapalhar aqui na terra. Deixa eu ver, ó. Não, de boa. Sossegado, até. Não dá pra frear bem. Olha, velho. É a Elite Off Road, mano. Que isso? Nossa, eu passei um pedrão ali agora. Achei que ia pro chão, nada, velho. Da hora, hein? Bom, aqui agora eu acho que é só o teu carreto. Vamos dar uma conselhida? É isso mesmo. Agora é só o teu carreto. Então, deixa o celular aqui. Vou sem luva mesmo. Torcer pra não cair aqui. Eu vim até com luva de motocross pra dar uma ajudada no tato, né? Olha que lugar bonito, cara. Véi, eu tô aqui de Elite, mano. Que da hora. Ó. Minha menina faz isso. Cara, eu não tirei a bunda do banco aqui em nenhum momento. Bem tranquilo, cara. Nossa. Sério, eu achei que ia ser muito mais complicado de pegar uma estrada de terra. Por causa da roda pequena, né? Aqui eu tô com uma mão, cara. Nossa, muito de boa. Muito de boa. Muito mais tranquilo do que eu tava imaginando. Teneuzinho também, ó. Bem ok, cara. Como ela não tem muita potência, né? Ela não patina, não faz nada. Ó. Não preciso nem levantar a bunda do banco. Nossa, mano. Muito de boa. Ô, vai lá sério. Ela é mais fácil de andar aqui no off do que a 09. Nossa, cara. A 09 patinava de todo lado aqui. Nossa, a Elite tá muito tranquila. Vamos ver se vai continuar tranquila, assim. Até a gente chegar ali no nosso destino, né? Ó a galinha. Vamos fazer um burn-out aqui. Vamos fazer um burn-out aqui. Ó. Uhul. Ha ha. Ô, mano. Hi hi. Ah. Hi hi. Hi hi. Hi hi. Hi, meu brother. Ai, que da hora. Mano, ó. Matabu, ó. Uhul. Hi hi. Hi hi. Passei num buracão ali. Foi sossegado, velho. Mano, que louco. Ha ha ha. Ó, chegamos aqui em duas porteiras. E aí? Você não falou esquerda e esquerda? É, ué. Não ia pra cá, não. É, ué, não é? É, ué. É, agora entra aqui, ó. E pega a esquerda ali na frente. Aqui, ó. Ó, chegou. Ué, mãe. Tá fechado. Ó, e o GPS tá mandando ir por aqui. No dia que você veio, não era por aqui? Parece que não. Pelo menos já tem uns pitbulls aí correndo atrás da gente. Tá trancado. Tá trancado? Caralho. Ó, e agora, tio? Vamos passar as escutas aí em cima. Bom, vamos dar um toque na gente. Bom, galera, levamos o caminho aqui mesmo. O GPS não sei o que aconteceu aqui. Ele deu uma loprada ali, ó. Tá quase. Nossa, cara, a única coisa que eu não gosto na Elite é o painel, cara. Olha isso aqui como fica riscado, mano. Ele risca muito fácil. Só de tirar o pão assim, ó, de cima, ele já risca. Risca inteiro. Comprar uma películazinha pra pôr. Vamo lá, vamo lá. Yuhuuu! Ó, a manhãzinha do GPS acabou de falar aqui. Continue por 800 metros. Daqui a pouco vai ter uma entradinha ali também. Mano, olha isso aqui. Olha. Cara, a Elite, eu achei que ela ia pegar no chão. Ela não pega, velho. Mas até agora não pegou. Beleza. Olha que lugar bonito. Parece que é um restaurante-fazenda, alguma coisa do tipo. Bem doideira. Onde que é? Nossa, Paulinho entrou na casa errada. Que fera. Vai na outra, no outro portão. Nossa, que da hora. Dá pra fazer ela sair de traseira. Ó, vamos de novo. Que fera. Vamos fazer de novo. Ó. Que fera. Nossa, que lugar bonito, cara. Olha que legal. Ó, não pegou, velho. Cara, nossa, tô muito surpreso. Chegou, amor. Chegou, amor. Ó, ó, ó. O que é isso? Bom gente, terminando aqui o rolê, já fizemos todo o trajeto aí na estrada de terra pra vinda né, agora a gente vai ter a volta, mas como a gente não teve nenhum imprevisto, nenhuma dificuldade assim muito grande na vinda, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, pra gente voltar mais tranquilo sem ter que carregar a câmera, o tempo tá meio que com cara que vai chover, então é bom que a gente já dá uma resguardada nas câmeras. Mas pra finalizar esse vídeo eu queria falar que cara, é bem tranquilo pegar a estrada de terra igual a gente pegou com as scooters, a gente não teve nenhuma grande dificuldade, nenhum tipo de perigo assim, ou risco de cair. A suspensão da Elite foi bem ok, eu achei que ela ia bater fim de curso várias vezes, mas nossa, ali a gente tava conseguindo andar 60 por hora, 50 por hora na estrada de terra, o que é muito bom. E a nossa bolsa da GIV de Tank Locked também veio super bem, ela não ameaçou soltar nem nada, mesmo a Elite ali, o final do banco sendo meio cônico, então eu tava até com medo de soltar, mas não teve risco nenhum, foi bem tranquilo. Depois eu vou fazer mais um vídeo explicando ela em detalhes pra vocês, mas tá ali ó, bem tranquila, bem presinha, não teve nenhum tipo de problema. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou! Como é que ele conseguiu fazer isso, velho? Aí eu sou de sol, encontrei a sua polinha aí ó, fazer o número de NEO dele. Tchau!